Música Boas! Agora é a seleção de um país que por acaso já tive a oportunidade de visitar. Por falar nisso, acho que nem sei quantos países do mundial é que eu já visitei. Ora bem, deixa eu estar a ver. Portugal, claro. Berlim, que é a Alemanha. Espanha, é quase impossível não ter ido, não é? Óbvio. França foi quando era pequenito. Ah, a Holanda tem... Ornato, caramba! Mas é preciso ligar-te o microfone. Não, não é na boa. Mas também ninguém dizia nada. Lembrei-me de falar nos países que já visitei. Dos que estão no mundial, vá. Viajar para mim é uma necessidade. É muito mais que um simples prazer. Isto é para falar da seleção da Inglaterra. Guarda-se para a lei de viagem espiritual para as gajas da tua faculdade. Ou do yoga. Tudo bem, tudo bem. Meus senhores, a Inglaterra inventou o futebol. É a favorita neste mundial? E então? Os franceses inventaram o cinema e os filmes deles nunca ganham os Oscars. E os gajos inventaram a democracia e aquilo é mais valido, caralho. Os indianos inventaram o shampoo e eu não conheço nenhuma marca indiana de shampoo. Os indianos é que inventaram o shampoo. É. Pensei que tivesse sido o Vidal Sasuni. Ah, vocês já podem falar de shampoos, não é? Uns são filhos e outros são enteados. Não é bem assim, Renato. Vocês são todos enteados. Só eu é que sou o filho. O Saka é filho bastardo, vá. Tipo quando se engravida a cunhada. Olha, voltando ao time inglês. Só ganhou uma Copa em 66, jogando em casa e com muita polêmica. E há a roubar Portugal. Só assim. É, mas Portugal também só ganhou do Brasil descendo o pau no Pelé. Acho que também não pode falar muito. Descê-me do pau no Pelé. Cuida-se. Toda a gente já batia na altura. Até o homem estava cantado. Muitas jogadoras não te vi que havia uma bola. Sim. O futebol antigamente era assim, pé. Era de não haver televisão. Ainda hoje, quando os jogos não dão na televisão, é só rea explorada. É. Tá. Tá. Olha, o primeiro encontro de sempre entre seleções foi em Inglaterra e Escócia, em 1872. Quanto é que ficou? Zero a zero. Não estás a brincar com a minha cara, pé. Eu? Não, por quê? Um jogo em 1872 que ficou zero a zero. Ficou, pô. Quanto é que eu tenho que trabalhar? Ó, o artigo que eu li não referia a isso. Mas deve ter sido os 90 minutos. É a regra. Um 10 a 10 mil e 1772. Tanto jogo em 18 minuto. Mito e meio. E olha que deve ter sido. Se tanto. Quem jogava a bola nessa altura era o rei e os duques. Todos gordos de comer fazão. Como o rei Dom Carlos. Esse jogo teve dois minutos, no máximo dos máximos. Malta, lembrei-me de uma coisa. Diz lá. Mas agora até tenho medo de falar. Opa, diz lá, Renato. Dê muita, carulho, caralho. Ok, ok. Calmex. A Inglaterra estava no grupo da Ucrânia, não é? No apodamento. E só conseguiu ganhar o grupo por um ponto. Não foi? Isso. Então, olha aqui esta teoria. Mas os ingleses precaveram-se. O que é que vocês acham desta minha teoria? Já viu que a Inglaterra participa sozinha no futebol e como o Reino Unido nas Olimpíadas. Está para entender essa porra? Pois é. Qualquer dia Portugal também faz uma comitiva da CPLP para ir aos Jogos Olímpicos. O Brasil é bom em quê? Sem ser futebol, hein? Vole. Está feito. Portugal é maratona e tirou os pratos. Muito pequeno e muito olha. Está ganhou. Feito. Amanhã vou já mandar uma carta. Ó, propõe só para 2020. 2016 é no Rio e o Brasil vai querer participar sozinho. Sim, temos tempo. As boas ideias são eternas. Nunca passam de moda. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.